Meus amigos, quanto vale a palavra de Dilma Rousseff aos religiosos que protestaram contra o programa abortista do PT e dela própria, dizendo que não vai fazer propositura ao Congresso durante seu suposto governo sobre a matéria, eu vou lhes dizer, a palavra dela vale tanto quanto valem os prognósticos das pesquisas eleitorais que lhe dão garantia de eleição. Não vale nada. Se você, que me ouve aqui, está mudando o seu voto porque a Dilma prometeu que não é mais abortista, não faça. Porque aquilo que ela escreveu não passa de papel sujo. A palavra dela é uma palavra não confiável. Não se pode levar a sério gente que muere de opinião do dia para a noite sobre assuntos da maior gravidade. São assuntos que devem ser convicção de uma vida inteira. Essa mulher, ela é leviana. Ela é uma pessoa que ao mudar subitamente de opinião, mostra apenas que é uma oportunista. uma pessoa que não é digna de crédito. Essa onda conservadora que se elevou e que tem, por assim dizer, viabilizado o nome de José Serra para ser sagrado presidente da república no segundo turno e que o pôs no primeiro turno, é bom sempre lembrar. E o Serra não pediu. Serra nunca foi conservador, mas tem o voto dos conservadores por uma circunstância eleitoral. É preciso derrotar o PT. Esses apoios a José Serra crescem agora de uma forma vigorosa. Ainda hoje eu li no Estadão que a sessão mineira do Partido Popular, o PP, aderiu à candidatura de José Serra e no primeiro turno ele foi integralmente apoiar a Dilma. Essa virada é sensacional. Cada vez mais, Minas Gerais se transforma no local em que a candidatura José Serra vai ser consagrada, vai ser decidida de uma forma definitiva. Minas é o segundo maior colegio eleitoral e no primeiro turno o Serra não foi bem votado. Essas mudanças de segmentos expressivos do eleitorado, elas consolidam a tendência do segundo turno em favor de José Serra. O mesmo aconteceu com o governador do PMDB do Mato Grosso do Sul. Tentou falar com a Dilma e foi esnobado e desembarcou na campanha do Serra, no que fez muito bem. É uma derrota, ela não se consegue da noite para o dia e nem de um acontecimento só. O PT, na sua arrogância e na sua insensibilidade, está colocando um conjunto de apoios que lhe foram dados no primeiro turno na candidatura adversária. Era previsível, mas eu não achei que fosse tão previsível. A inabilidade, a incompetência, a inconstância e a arrogância do partido governante são tamanhas, estão expressas na oratória do seu líder máximo, Luiz Inácio Loura da Silva. E na cara medonha, na medusa que escolheu para sucedê-lo a Dilma Rousseff, está facilitando as coisas para o PSDB. Meus amigos, cada vez mais me convenço que José Serra será consagrado presidente da República.